Quantas vezes quantos? Quantas vezes quantos? Quantas vezes quantos? Quantas vezes o Tonho do moleque Poder trocar o shape Não usar debaixo do braço Como se fosse um enfeite Poder bater o teio em cima da matéria prima Acertando todas as tricks de prima Fiena do gorro que me ilumina lá de cima Quantos quantos que se foram na rua apertando adrenalina Não vivo como se fosse uma vítima Pois crescer, poder evoluir Pois crescer, poder evoluir É um novo tempo e uma nova fase Família tá bem, do lado os bem Veja bem tudo a vontade Festa de verdade é na laje Sem simpatia só os de verdade Quem viveu sabe Super Nintendo não tinha memory card Memory card Barca de Te lancha só os de Te lança só a night Pressa e pra que? Pressa pra que? Não tenho pressa mas não tenho tempo pra perder WS maior talento De um novo ano alto Nosso solo é nosso exemplo Família tá bem É nóis que tá fechando Isso é alma e sentimento Não entendeu Não entendeu que o bonde amassa pra cá Não entendeu Chega mais perto que é nóis Te fala Quem passou frio Quem segurou na Glock e fuziu Quem viu o carro pegar fogo Sua família te abandona de novo Não sabe não fala emocionado Não fala o que viveu Na real não sabe nada Enquanto isso nosso bonde vai 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 Quanto no fraco dos pisantes loucos os mais caros Vai 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 Baby vai Baby vai 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 Baby vai Olha só que o mundo girou Em cima da lancha dos robô tocando de giroterror É o terror Vai 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 Baby vai 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 Baby vai vai Tchau Foi DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Tem um novo tempo e uma nova fase